E apesar de ser o sexto estado que mais recebeu doses de vacinas contra a Covid-19 no país, o Amazonas está entre os cinco que proporcionalmente menos vacinaram a população. Até agora foram quatro remessas de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde, três da Coronavac e uma do imunizante de Oxford. No total, mais de meio milhão de doses. O último lote chegou neste domingo. Estamos recebendo um lote de 96.200 doses, que serão suficientes para vacinar todos os profissionais da área de saúde, tanto do interior quanto da capital, das redes pública e privada, além de idosos acima de 70 anos de idade. Até o último balanço, o estado havia vacinado pouco mais de 115 mil pessoas, o correspondente a cerca de 3% da população e de 25% do total de doses. Mais de 20 dias depois de prometer doar 50 mil doses da Coronavac para imunizar profissionais de saúde do Amazonas, o governo de São Paulo decidiu suspender o envio, alegando a falta de planejamento do estado para vacinar a população. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas disse que não recebeu do governo paulista nenhuma solicitação envolvendo o cronograma estadual de imunização e garantiu que a vacinação no Amazonas obedece a todos os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde. Nesta segunda, Manaus começou a vacinar idosos a partir de 70 anos. Dona Marcelina tem 88 anos e está internada neste pronto-socorro desde o último sábado com sequelas respiratórias causadas pelo novo coronavírus. No domingo, apareceu com um hematoma na cabeça depois de cair do leito. Como que põe uma idosa que está sem oxigênio? Todo mundo sabe que a pessoa que está sem oxigênio fica agoniada. Como é que põe? Eu acredito que minha mãe não ficou nem em cama, ficou em maca. A Secretaria de Saúde do Amazonas disse que após cair da cama, a idosa foi socorrida e passou por exames que não constataram fraturas ou sangramentos internos. E que o estado de saúde dela é estável. Para aliviar a sobrecarga do sistema, o governo continua transferindo pacientes para outros estados. Neste domingo, mais 15 embarcaram para Paraíba. No fim de semana, chegou a Manaus um tanque de oxigênio da White Martins com 90 mil metros cúbicos do insumo, que havia saído do Porto de Santos há uma semana. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, deu 10 dias para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus responder se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a utilizar medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina no tratamento de pacientes com a Covid-19. Segundo estudos publicados recentemente no Brasil e até no exterior, os medicamentos não são eficazes no tratamento à doença. O ministério chegou a adquirir comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina e produziu um protocolo em que recomenda o uso dos remédios para tratar a Covid-19 no SUS. No documento, o TCU menciona uma visita de representantes do Ministério da Saúde a Manaus no início de janeiro, quando a cidade já registrava disparada nos casos de Covid-19. O ministério ainda não se posicionou. 3,55 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até domingo, segundo o levantamento dos pesquisadores da Universidade Britânica de Oxford. Um grupo de empresários, reunido pela presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, lançou o movimento Unidos pela Vacina para ajudar o governo a imunizar todos os brasileiros até setembro deste ano. A ideia do grupo é ajudar na logística e na compra de insumos como seringas e agulhas. Também haverá uma campanha publicitária para promover a imunização e diminuir as resistências às vacinas. Economistas dizem que a vacinação é fundamental para a retomada da economia.